E aí, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Hoje é um vídeo, né, de novo de abertura de caixa, mas hoje vai ser a abertura da caixa da O Boticário, tá? Vamos estar abrindo aí pra ver o que que veio, né, de pedidos, ver também o catálogo novo que já tá aí, pra nós podermos estarmos olhando. Então, nesta caixa nós temos aqui, né, veio a bolsa, olha que bolsa bonitinha, as bolsinhas, vai tá colocando os kits, vou colocar aqui do lado. Aqui nós temos as revistas, ó, a revista do revendedor, e temos já a revista nova, vai vir aí, né, na capa, o Florata Lançamento Red, né, mais o Lily, essa vai ser a próxima. E os pedidos foram esses, olha que linda essa caixa aqui do Florata Red, foi um kit que eu vendi, tá, da Florata Red, não vou abrir porque é de cliente. Aqui tem outro kit, se eu não me engano, esse aqui é o Linda. Não, perdão, esse aqui é o Linda, e esse aqui não é Florata Red, esse aqui é o Glamour. Nossa, o caminhão resolveu passar, agora vai fazer bagunça. Então, nós temos aqui, ó, um Botica, porção da Coragem, tá, pra meninos. Vem junto o sabonetinho, nós temos aqui também o condicionador, é um kitzinho também, que foi feito, né, junto com a bolsinha, aqui, ó, é todos eles que vai ser colocado ali dentro. Veio também um de brinde aqui, ó, desodorante sem perfumes. Aqui nós temos o Florata Red óleo, juntamente com a Colônia, um Malbec. Veio também essas amostras aqui desse baunilha real, que é o hidratante. Gente, maravilhoso esse hidratante, tá, muito bom. E aqui nós temos as bolsinhas pra estar colocando os pedidos. Então, meninas, os pedidos foram esse, tá, bem pouquinho, mas assim, bem legal, né, sempre tem pedido, sempre tem, né, clientes que estão pedindo aí produtos da O Boticário. Espero que vocês tenham gostado, né, vou fazer vídeo também mostrando aí a revista, tá, do catálogo. Então, meninas, até o próximo. Tchau!